Minhas queridas, meus prezados, brasileiras e brasileiros. O câncer do Lula tá estourando. Quem acha que vai votar no Lula pra presidente, tira o cavalinho da chuva. Como a do Bolsonaro também, vocês não vêem a pança dele, tá tudo manchado. Então quem tá pregando o Bolsonaro pra 2022, está fazendo papel de besta. A qualquer momento, fome você vai. Pai de câncer, engraçado. Lula, câncer na garganta. Mentiroso e pai da mentira. E ele é que disse que a pessoa, quando mente a primeira vez, ela não deixa mais de mentir, daí se transforma num mentiroso, porque ela tem de mentir pra comprovar a mentira que ela já tinha proferido antes. Essa é a teoria do Lula, explicando a si próprio. Só não se sabe quando foi que ele começou a mentir. A maior mentira é ele se dizer comunista. O sujeito pra ser comunista tem que ter grau de cultura, tem que ser um intelectual. Comunismo não serve pra nada, mas não deixa de ser um enredo de profundidade intelectual muito elevado. O Lula, analfabeto, tem aquela fotografia que ele tava mostrando que ele não tinha medo de livro, um livro de cabeça pra baixo. Depois, ele mesmo disse que nunca leu, porque livro dá vazia pra ele. E o Bolsonaro não lê também porque ele disse, inclusive, a frase dele tá já esculpida, me parece, que em placas de metal, porque a humanidade não pode perder essa sumidade que surgiu no Brasil aqui, na magistratura suprema do país. Mas, os livros que estão aí são um amontoado de coisas falando sobre muitas coisas. Imaginem, é o magistrado supremo da nação, mas não é do povo brasileiro, não, nem da nação brasileira. O povo que está com ele, que você pode dizer é bolsonarista, são 4.026 pessoas, são os que assinaram o partido novo que ele queria criar. Não pôde criar o partido porque não conseguiu as assinaturas. Então, ele ficou provado, ele mesmo, você vê como é que, quando o diabo está cercado por Deus, como é que ele vai se definhando. Ele não precisava ter lançado aquele partido. Ele foi deputado oito vezes e por oito partidos diferentes. Depois, presidente, por outro partido e já saiu dele. Essa era a técnica da milícia bolsonariana. E aí, prova que ele não tinha ideologia nenhuma, não tem crença nenhuma, porque ele é de todas as crenças, evangélico para iludir os evangélicos, católico para iludir os católicos, mação para iludir os maçãs e judeu para iludir os judeus. Só que não ilude ninguém, ele fica um auto-iludido. E aí perde para os bandidos inteligentes, porque bandido inteligente normalmente não tem crença nenhuma. Bandido inteligente não deixa pista. Temos um caso aí de grandes bandidos, inteligentíssimos. E nós aqui no Brasil temos um. Não vou citar o nome dele aqui, porque eu vou aproveitar ele. Um grande estrategista. Preso já há bastante tempo. Assumirada em direito penal. Bota o Bolsonaro no gocinho da cueca em qualquer assunto. Perde para o Fernandinho Beramaro. O Bolsonaro não consegue conversar dez minutos com o Fernandinho Beramaro em assuntos sérios, em assuntos de intelectualidade, inteligência. Acho que ele perde para todo o nosso pessoal que está amontoado nas cadeias por aí. E que agora vão sair tudo no Brasil, não vai ter mais cadeia. A não ser agora, no tribunal penal constituinte do Brasil, aí nós temos de manter as cadeias aí para os bandidos. Porque até hoje não houve no mundo inteiro quem contestasse a sociologia penal que diz para tirar os bandidos da rua, se tem de tirar do poder aqueles que nas respectivas investiduras de autoridade produzem a degeneração moral que os gera. E nós temos agora, vivendo essa situação aqui no Brasil, comprovado, de 2003 para cá, que imperou o banditismo no Brasil como ideologia política, o crime aumentou até 2020. 2020, concluímos a estatística nessa área, aumentou 2.132%. Foi a coisa que mais aumentou no mundo, foi o banditismo comum no Brasil. mostrando, a partir do Lula, um bandido, ladrão, e por aí afora, o que você imaginar, tudo cabe naquela pessoinha ali. E tem o mesmo tamanho, é um pouquinho mais grosso. E depois vem a Dilma. E daí vem o Temer. E aí, se completa. Engenheiro Messias Bolsonaro E Antônio Hamilton Martins Moran Todos cancerosos Lula Então você já voltou de novo Dilma Está sumido Mas não é porque ela não quisesse aparecer Desde quando uma bandida que chega A posição que a Dilma chegou Desaparece do palco É que o câncer dela Câncer linfático Não deixa E Bolsonaro Também Câncer E agora O Bolsonaro O Michel Temer E agora Bolsonaro Quase o mesmo tipo de câncer em todos eles Mas isso Não é privilégio deles Eu também, uns 30 anos atrás Senti uns negócios diferentes E tarde fui Consultar um médico Noncólogo Como eles dizem Aí ele Mandou fazer uns exames lá Eu fiz o que ele mandou E daí ele olhou aqueles papel ali E disse que eu tinha no máximo 5 anos de vida Que era pra Acertar a vida Fumar as coisas e tal Porque Aquele câncer ali Me matava em 5 anos Porque ele nem ia me tratar Porque era só Prorrogar o sofrimento Noncólogo Era Entendia da coisa Mas eu fiz de conta Que eu não ouvi aquilo E tirei da cabeça Que tinha acontecido Aquele Transtornozinho de saúde Eu acredito Que faz já uns 30, 35 anos atrás Aí Pra prevenir a coisa Eu Tomo Sempre as minhas ervinhas Aí Mas eu também tive Essa coisa E Cada 3 brasileiros Diagnosticados Um tem câncer Algum tipo de câncer Então agora Pra começar a prosa Vou dar uma de curandeiro Porque agora Como Presidente do Brasil Agora eu posso Me exceder Porque se me processar Não pode me prender Porque a gente Tá vendo aí O Bolsonaro Diz que tem mais de 50 Representação Contra ele Lá no Supremo Tribunal Federal Supremo A Gaveta Tudo Aí vocês veem O grau de comprometimento Da bandidagem Entre uns e outros Vejam aí A CPI Dedos Se fosse no tempo do colo Já tinham Enxotado O Bolsonaro Um tempo Mas ficam aí Ameaçando pra lá Se ameaçando pra cá E entretendo o povo Nessa Bagunça Coisa de criança Não dá pra Pra apenar Quando a coisa É muito ridícula Quando a coisa Excede a nossa Capacidade De De tolerar Que se transforma Numa Agressão E um desafio Como é o que nós Estamos sofrendo agora Nesse momento O bolsonarismo Do Brasil Aí a gente Considera que é Coisa de criança Que Quando a agressão Excede A nossa Capacidade De argumentar Pra encontrar Um denominador Comum Da situação Aí Ou se parte Para O extermínio Do agressor Ou então Se considera Coisa de criança E deixa pra lá Eu sempre fiz isso Por isso Estou com meus Oitentão Aqui Desse jeito Governando O Brasil Agora Ainda não Me A minha cabeça Ainda não absorveu A coisa Nunca na minha Cabeça Quando eu Coçava O dedão Assim Na terra Lá Na fazenda Invernada Redonda Do papai João Chaxim Ao máximo Que me passava Na cabeça Era de um dia Eu também Ter uma fazenda E lidando Com meus boi A gente Brincava Inclusive Com aquilo Brincava De fazendinha De poesinho Nunca me passou Na cabeça Isso E Eu não sei Porque Hoje Me chamo De lunático Eu não Levo em consideração Porque também Me chamo De doido De Caduco Tudo que é Designativo Do Dos mestres Dos Supremos Intelectuais Da Humanidade Eles Colocam em mim Mas também Não levo em consideração Coisa de criança Porque Se eu não fosse Perfeito De juízo Se eu não fosse Um intelectual Talvez Acima da média Eu não era Membro De Duas Academias De letras Mais respeitáveis Do Brasil A sociedade Estudo E problema Brasileiro Não foi Coisa inventada Por políticos E Nem por gente Que iria aparecer A sociedade Estudo Brasileira Foi criada Pelos Militares Em 64 Era o Órgão Que Era Responsável Pelos Livros Didáticos E foi Foi o tempo Em que O Brasil Teve Doutores Hoje Tudo De oitentão Pra cima Que resta Daquele Ensino Que veio Dos quarteles Saia Pela Sociedade Estudo Problema Brasileiro Era O órgão Que criava O material Didático E agora Vai voltar Os nossos Mestres Em didática Em Material Pedagógico Estavam todos Nos Estados Unidos Já confirmaram A volta Para o Brasil Para Reativar Vai continuar Agora Uma Academia De intelectuais Quando ela Se transformou Depois que os Políticos Assumiram o poder E não quiseram Mais saber De ensino No Brasil Porque Aí era Bugis Que tinha De comandar Aí foi Transformado Numa Entidade Cultural E eu Faço Parte Dela Ocupando A cadeira Rui Barbosa Eles que me deram E sou Comentador Também Pela Sociedade Estudo Problema Brasileira E Também Da Academia Municipalista De Letras Do Brasil Foi criada Por 14 Membros Da Academia Brasileira De Letras Entre eles O Nível E eu Também Estou lá Cadeira 33 Também Foi isso Que me deram É O patrono Dela É O jornalista Castelo Branco O maior jornalista Que o Brasil Teve Entre David Nasser Roberto Marinho Aquela elite Que criou O sistema De comunicação Que está aí Comandando o Brasil Até hoje Eu Ocupo a cadeira 33 Do jornalista Castelo Branco Não era De matar Com a unha Porque Foi o único Jornalista Combativo Do regime Militar E os militares Todos O estimavam Muito Não fui eu Que escolhi A gente não escolhe Academia Que dá Quando Não é Eu entrei No início Dela Ela ainda Não estava Com os 40 Acadêmicos Para a academia Que distribui Depois daí Passa a ser Ireditável Quando eu morrer A cadeira 33 Da academia Municipal Esteletos Vai ficar Vaga Para o próximo Que ocupar Mas continua A mesma cadeira A cadeira Do jornalista Castelo Branco Como na Sociedade Estudos Brasileiros Também Continua A mesma cadeira Fui Barbosa Então Na esfera Terráquia Da Inteligência Tridimensional Pode me chamar De lunático De besta De louco Estão Chamando O que Quando me colocam Nessas 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 Categorias Estão Dizendo Que A intelectualidade As docências A ciência A cultura Neste País Não é aceita Chama Imortal Imortal Duas academias De letras Aqui no Brasil Mas eu tenho Mais Eu não gosto De falar Tudo Porque O meu peitinho Aqui De Cinquenta Agora Subiu O peso Não sei O que aconteceu Estou com Cinquenta e Três Quilo Não cabe Tudo Os penduricalhos Tenho mais Penduricalho Para botar No peito Do que Meus generais Porque são limitados Aos penduricalhos Da hierarquia Militária E Os penduricalhos Dos imortais Não Tem limite E eu já enchei O peito Daquele Penduricalho Diploma Que Tapa Uma parede Inteira E A noção Brasileira Primeiro dizia Que não me conhecia E quando Dizem Que me conhece Aí me chamam De Lunático De Louco Caduco Caduco E por aí afora Eu me divirto Eu fico pensando Assim Minhas Crianças Meus bebezinhos Já estão começando A ter noção Do mundo Que eles estão Enfrentando E aí estão querendo Fazer um mundinho No grau De inteligência Que Deus permitiu Que eles tivessem E às vezes Nem são daqui Porque Se eu pudesse Falar claramente Com vocês Aí Eu teria um monte De coisa Para dizer Sobre A vida Humana Na via Láctea E você Sabe o tamanho Da galáxia Mas Já Esse pouco Que eu falo Já me qualifica Desse jeito Agora quanto mais É aquilo que Jesus dizia Se eu falando Que vocês Se entendem Vocês já querem Me crucificar Imagina se eu fosse Falar as coisas De Deus Para vocês Aí vocês Não me deixariam Terminar a frase Me apedrejar Jesus O verdadeiro Deus Que se fez Verdadeiro Homem Para Prozear com nós Conviver com nós E aí Descobriu Lá na cruz Aliás Não descobriu Porque Deus Não precisa Descobrir nada Mas na cruz Foi que ele Constatou O quanto É difícil Ser Uma criatura Humana Que ele Fez como O ápice Da criação Por onde Todo o universo Se processa Para o respectivo Retorno Ao seu estado De eternidade E ele Não conseguiu Se condicionar A isso O ápice Agora imagina Se ele quisesse Ser Uma outra Criatura Ou talvez Se ele quisesse Ser uma vaca Ou Uma minhoca Talvez Se condicionasse Ali Mas daí Ele não podia Ser isso Porque aí O estado Físico Dessas espécies Eles não tinham Como Receber O seu espírito Ele tinha Ser humano Mesmo Mas só lá na cruz Foi que ele viu Mas Nossa Trinta e três anos Aí no meio deles E eu não percebi Os meus bebezinhos Tão bonitinhos Tão traquinhos Eles não Estavam querendo A minha morte Lá com Pilatos Quando eles gritavam Crucificam Eles queriam Que eu reagisse Ali E acabasse Com os romanos Eles tinham certeza Que eu podia Fazer isso Uma palavra Transformava a Roma Inteira em pó Eles tinham certeza Dessa disso Aí Estupefatos Me vem Levantado Na cruz Pregado aqui E aí começam Gritar com desespero Se você é Deus Dessa daí Rapaz Você Já estou morto Já cobrou Visão aos cegos A audição aos surdos Não teve mal Que não fugisse de você Expulsou demônio De todo tipo Agora está dando Esse espetáculo De decepção Para nós Dessa daí Aí ele disse Pai Como são bonitinhos E eu não vi isso Antes Em termos de Espécie humana Porque em termos De De pessoas Ele viu Por duas vezes O noticiário Sobre ele Que nós resta Diz Uma quando Ele abençoava As crianças E outra Quando ele Foi brincar No meio delas E virou Uma verdadeira criança E os apóstolos Deles Se escandalizaram Senhor Você é o mestre E seus fariseus Chegam aí E seus doutores Da lei Chegam aí E vêem você E vem você Aí metido Com as crianças Desse jeito Tudo Suja Talvez tivesse até Jogando bolita Então O que eles vão dizer Da gente Tem a piedade De nós Aqui Os teus Discípulos Que a gozação Vai ser Não vamos resistir Ele Simplesmente Disse Deixai vir A mim Os pequeninos Porque É deles O reino Do céu Coisa que Eu estou entendendo Agora Aqueles pequeninos Lá da frente Lá de trás Os mesmos Que Me reformam Por dentro Cada vez Que Eu olho Para um E não passa um dia Que eu não olho Para muitos Nenhum Deixa de sorrir Para mim E aí Se acende Dentro de mim Aquela Aquela inveja De Dojai Davi E todo mundo Já sabe Que o meu Projeto Pessoal De vida É Adotar Mais De 70 Fico Justinho Desses Aí Agora Tenha condição Não vou ter O cartão Corporativo E nem Salário Porque eu sou Profissional Profissional Liberar Não se Desprestigia Por salário Profissional Liberar É Aquilo Que o meu Pai Dizia É o Potro Selvagem Que Nasceu Para Não obedecer Cabresto E nem Ser Montado O profissional Liberado Para mim Tem de ser Esse Se não for Esse Assim É um capacho Com apelido Escolar Para servir Alguém E é preciso Que tenha Isso Porque se não Tiver O capacho Aí A humanidade Parte Para o escravo Que fica Muito pior Então Que tenha O capacho Salarinho E Ele serve Como Instrumento De trabalho Mas Eu não Então Eu não Vou ter Salário E nem Cartão Corporativo Agora Eu já Encerrei A primeira Tarefa Que Eu tinha Contratado Por 35 Bilhões Isso Aí Talvez Sobre Para as Minhas Filhas Aí Uns 2 Bilhões Talvez Vai Sobrar O Reste Eu já Estou Distribuindo Tudo Agora Estou Dando Um Milhão Para Cada Pobre Mas Tende Eu sabia Que é Pobre Mesmo Que Perdeu Medo De falar Com o Presidente E De Entrar No Gabinete Da Presidência Da República Tenho Um Milhão Para Fazer Isso E Eu já Estou Sabendo Que Tem Uma Porção De Moradores De Do Tempo Que Já Estão Ensaiando Para ir Lá Estão Perguntando Como É Que Tem De Se Vestir Se Eles Podem Ir Com A Miserabilidade De Lá Dentro Se O Presidente Esse Que Está Surgindo Aí Que Ninguém Sabe Quem É Nem Eles Porque Eu Prozeio Mesmo No Meu Deus Mas Eu Não Falo E Eles Nunca Imaginam E O dia Que Eu Coloquei Minha Carteira Para Eles Ali Foi Muito Engraçado Foi Aqui Perto Aí Foram Se Retirando Tudo Muito Respeito Então Essa Essa Gente É Muito Respeitos Aí Sobrei Sozinho Tinha Um Grupinho De Crianças Brincando Fui No Meio Deles Eles Foram Saindo Também Levantando Saindo Ficou Só Um Moreirinho Mas Muito Muito Bonitinho Aí Potei a mão Na cabeça Dele E Ele me olhando Assim De baixo Para cima Com o dedinho Na boca Tá A mãe Disse Para A gente Que Não É Para A gente Chegar Perto Do Você Você É Doido Eu Só Imagino O que Passa Pela Cabeça Daquela Daqueles Anjos Até Hoje O que Eles Falam Embaixo Da Barraquinha Delos Ali Vocês Já Não Morreram Porque Aqui Em Brasília Isso Friou Olha Esse Negócio Aqui De Esta Coberta Que Eu Estou Com Ela Aqui De Polo Norte Isso Daqui É Um Casaco Foi A minha Filha Que Não Sei Onde Que Ela Encontrou Isso Aí Comprou Sabe Daquela Coisa Que Fica Cheirando Velhice E Eu Carrego Porque Apresenta Minha Filha Mas Fazia Tempo Que Eu Não Botava Só Quando Você Vai Lá Poçula Ali Do Paraná Para Baixo É Que As Pessoa Botam Isto Aqui Aqui Em Brasília Nunca Tinha Colocado Agora Hoje Está Aqui Assim Olha E Está Confortável Porque Ali Fora Aquele Evento Está De Congelar A Orelha E Lá No Cabinete A Presidente Da República Ainda Tinha Ar Condicionado O Prédio Inteiro Lá Eles Ligam Ar Ali Não Tem Como Desligar Assim De Um Andar Para Outro Tem De Aguentar E Eu Não Quero Criar Problema Com Ninguém Ali Até Porque O Prédio Da Varig Me Dá Uma Saudade Danada Daquela Companhia Era Orgulho Do Brasil A Varig E A Vaspe A Vaspe De São Paulo E A Varig Do Rio Grande Sul O Lula Conseguiu Acabar Com As Duas Para Criar O Que É Hoje Azul Que Ele Há Poucos Dias Atrás Vendeu 35% Dela Para A China A China Já É Dona De Quase Tudo O Que Se Move Dentro Do Brasil Mas A Prosa De Hoje Essa Introdução Assim Para Descontrair Ou Seja Aquele Trabalho De Acabar Com A Idolatria Que A Idolatria Responsável Pela Situação Que A Humanidade Toda Está Sofrendo Agora Por Isso Moisés Há 12 Mil Anos Atrás Ele Colocou A Idolatria Como O Inimigo Mais Terrível Da Espécie Humana Na Terra A Idolatria Que Para 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 bem entendido, eu mudei para embalagem. Naquele tempo, as coisas eram tudo colhido na natureza, não havia supermercado, não havia armazéns. Os armazéns foi José, que inventou no Egito, quando deu aqueles sete anos de crise de alimento no mundo. Então, foi ele que criou os armazéns para estocar a produção dos sete anos de fartura, que depois o Egito se tornou o celeiro da humanidade, porque José tinha estocado o produto. Dali para frente, continuou então, cada vez se aperfeiçoando mais o sistema. Até que, de 64 e 85, aqui no Brasil, nós, eu também sou autor daquilo, criamos o sistema brasileiro de armazenagem de produtos, que era a Cibrazen, a rede Cibrazen. A bandidagem acabou com tudo, porque a Cibrazen era para evitar a fome do povo. A Cibrazen era mantida pela garantia de preço mínimo. Com a garantia de preço mínimo, nós, militares, garantia o suprimento dos quartéis e da nação inteira. Só era exportado o excedente do que nós precisávamos para comer. E assim mesmo nós nos tornamos entre os primeiros exportadores do mundo. Nós antecedemos a China no domínio dos mercados internacionais. Não com quinquilharia, com lixo, mas com alimento. Chegamos a dominar o mercado da carne frigorificada no mundo, ao ponto dos Estados Unidos desfechar uma batalha terrível, diabólica, contra nós. Dois militares. A parcela da população brasileira fardada. Eu nunca botei uma farda por fora, porque a minha farda é por dentro, é no caráter, é na honradez. Desde que aceitei o convite do meu saudoso e insubstituível general, comandante e mestre, Gouberido Couto e Silva, dos meus generais, Emílio Garrastalzo Médici, Ernesto Geisel, João Batista Figueiredo. E de todos os demais generais que me acompanham hoje, ainda nas Forças Armadas, dentro da posição deles estritamente constitucional. Porque se as Forças Armadas não estiverem dentro da Constituição, que as absorva, o que é que as contém? Elas são donas da força bélica da nação, são elas que têm a chave dos almoxarifados, são elas que suprem esses almoxarifados, são elas que produzem as armas e cada vez mais terríveis. Então, as Forças Armadas, tanto do nosso, aqui do Brasil, quanto de todos os países do mundo, elas são condicionadas à respectiva Constituição do país ou lei que equivalem. Aqui no Brasil, as nossas Forças Armadas é o que o nome diz dentro da Constituição e dentro da formação dos nossos militares. São a força. São a força. O poder é o povo. E aí está, então, a chave da investidura originária da nação brasileira de povo, que é feito do trinômio jurídico originário, nação, território, soberania. Isso forma o poder constituinte, que também é chamado de cidadania e de povo. Os três termos dizem a mesma coisa. É o poder. As armas com os soldados é a força. O poder constituinte, ele se outorga em poder constitucional, na Constituição, que institui o Estado aqui no Brasil, o Estado Democrático de Direito. É a ferramenta ou o instrumento pelo qual a nação opera a Constituição e que é a planta da civilização brasileira, do modelo de liberdade que a nação brasileira adota. E essa liberdade adotada pela nação brasileira é a que as nossas mulheres instalaram, no dia 19 de março de 1964, com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Até esse acontecimento, nós éramos uma colônia liberta de Portugal. Uma colônia autorregida. Não tínhamos uma unidade nacional. Éramos vários povos aqui. Características próprias. O sulista não tem nada a ver com o nordestino. O nordestino não tem nada a ver com o carioca. É assim. Nós formamos uma população que convive muito bem entre si. Aí, em 69, quando os nossos comunistas maoístas quiseram comunizar o Brasil com a China, as nossas mulheres se levantaram contra e disseram não. Então, a nossa pátria aqui nasceu de um culto que entregou a terra em posse para Deus no dia 26 de abril de 1500. E há de continuar fundada nessa sua origem. E aí os militares, a partir do governo parlamentar que os políticos instituíram, com a eleição do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, implantaram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade como projeto de nação do Brasil. Esse projeto de nação, então, na ciência política, a gente considera o período de trabalho de parto da civilização brasileira constitucional democrática. Então, aquela colônia que nasceu sob a proteção de Deus no dia 26 de abril de 1500, se fez nação no dia 19 de abril de 1648 e chegou a se reconhecer num projeto de nação no dia 19 de março de 1964. 19 de abril de 1964 e se efetivou nesse projeto de nação a partir do dia 16 de abril de 1964, quando o poder civil político instalou as forças armadas no governo do país. E elas, então, implantaram o projeto de nação com o nome de Ideário da Revolução de 64. Eu fui praticamente um guardião desse diário por todo o período do projeto, a segunda etapa dele, que o projeto da nação foi dividido em três períodos. O primeiro de 64, 85, que era a construção física do país, que está aguentando até agora. Já quase toda demolida, mas a gente suporta o peso da expansão demográfica que teve. A ID 85, o Ideário da Revolução do Projeto de Nação, calculava que o segundo período duraria até 2014, 2016. Nós calculávamos com o aumento da população, a expansão econômica e tal, os políticos levariam para acabar de novo com o país, como eles sempre faziam. Só que aquele alicerce que nós fizemos era tão sólido que ultrapassou. Então, em 2016, estamos em 2021 e a bandidagem ainda está agora reduzida no milicianismo bolsonariano, dentro do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, enfim, nos prédios públicos da União. Estão reduzidos a isso aí. O Bolsonaro tentou estender tendões para toda parte, com a Polícia Federal, com militares da reserva e militares sem vocação para militar. Quer dizer, empregados fardados, que entendiam que a vida militar era a vocação de vadiagem deles, de sobreviver bem, sem ter utilidade para a nação. Então, essa parte aí das forças armadas, que são 6.170 pessoas, formam a milícia de Bolsonaro hoje. Mas isso aí não é a força armada. As forças armadas são 372 mil soldados que orgulham a nação. Que não deixam de ser o que as escrituras sagradas da escola de Jesus, os institui ministros de Deus. Eu, como Comandante Suprema e Autoridade Suprema delas, só não sou suspeito para dar essas informações, porque eu procedo do Poder Civil, não dos quartéis. Então, é o Poder Civil que está reconhecendo as suas forças armadas como forças que o Poder Civil pode fundir-se a elas e fazer a soberania que nós estamos impondo agora ao mundo. Essa soberania é composta da nação, em poder civil, com a sua força militar. É a soberania, vamos dizer assim, a personalidade da soberania brasileira. O estado físico dessa soberania brasileira é o nosso porte descomunal de mega potência do mundo. Identificado por o quinto maior território do planeta, com o maior surtimento de riquezas infungíveis, de cujo suprimento nós juntamos um montante de um quatrilhão e duzentos trilhões de dólares para nós começarmos a construção do Brasil que as nossas mulheres visualizaram com a marcha da família com Deus pela liberdade. Só Deus poderia estar nelas, porque a mente humana, por si só, não teria estabelecido uma base mais abrangente, mais profunda e mais expandida do que essa. A caminhada, que Jesus disse, eu sou o caminho. A família, que é a pedra angular do edifício nacional. Com Deus, que é o horizonte da vertical do desenvolvimento evolutivo, a verdade, que é também Jesus. Pela liberdade, que é a vida, que é a vida e que é Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Será que nossas mulheres eram doutoras em teologia? Me parece que não, embora a dona Melinha, que foi a líder do movimento, fosse professora aposentada. Mas eu não tenho conhecimento de que ela tenha sido uma sumidade em teologia. E as outras mulheres, eram as nossas mulheres aí, donas de casa, mães de família, saíram para a rua. Então, eu não tenho dúvida nenhuma quando Jesus veio e disse. Qualquer orgulho que eu tivesse como jurista, como constitucionalista, quando me esclareceu, fui eu que escrevi a Constituição através de vocês, os escribas dela. E isso está no preâmbulo aqui. O preâmbulo é a cara e a essência do livro, qualquer livro. E no preâmbulo está aqui. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático de direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais. A liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Sem preconceitos. Fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil, que no seu artigo primeiro já consolida o seu preâmbulo, no inciso terceiro, que estabelece, não a vida, não a vida, mas a dignidade da pessoa humana, como o valor fundamental da civilização espiritualista religiosa brasileira, que está bem definida no artigo 5º e no artigo 19 da Constituição. É o primeiro Estado do mundo constitucionalmente espiritualista religioso. O Estado brasileiro não é laico. É espiritualista religioso. Por isso é que aqui nunca se criou a tendência comunista, a tendência de descrença a Deus. Os nossos ateus são mais profundos na fé do que os nossos religiosos, porque Deus não tem forma. Quando a pessoa diz eu sou ateu, ela está dizendo eu estou conectado ao absoluto. E aquela que diz eu estou conectado a Deus, ela não está dizendo nada. Porque Deus é o absoluto. O absoluto é aquilo que está em tudo. Em tudo o que se vê e o que não se vê. Em tudo o que compreendemos e o que é excedente a nossa capacidade de percepção. E aí é Deus. E quando o ateu diz eu sou ateu, ele está conectado ao absoluto. Então não é ateu coisa nenhuma. E é Jesus que ensina isso. quando ele mandou os apóstolos o dedo. Os maiores teólogos da época, formados pelo próprio Deus, não lhes faltava resposta e compreensão sobre toda a dinâmica e o emaranhado do existencialismo humano. E eles voltaram com a notícia. Olha lá em tal cidade nós encontramos umas pessoas que estavam ensinando tudo o que nós ensinávamos. Inclusive, fazendo os milagres que você ensinou a nós fazer. Mas, perguntado sobre você, ninguém tinha notícia, ninguém sabia se você existia. não falavam no nosso Deus. Eram deuses estranhos que eles pregavam. Aí nós proibimos eles de continuar. E eles obedeceram. Aí Jesus simplesmente disse, voltem já para lá e mandem que eles prosseguam. E peçam perdão a eles pelo que vocês fizeram. Porque todo aquele que está fazendo a mesma coisa que nós fazemos, são nossos companheiros em Deus. e depois o apóstolo Paulo, para evitar que os discípulos dele cometessem a mesma coisa, foi claro. Não contrariem a fé das pessoas nos lugares onde chegarem com a boa nova que nós anunciamos ao mundo. Anunciem essa boa nova a partir dos deuses que vocês encontrarem nominando a fé dessas pessoas. Se vocês encontrarem e vão encontrar aqueles que dizem que o sol é Deus, prestam culto ao sol e vivem bem, vivem em paz, progride e tem harmonia uns com os outros. Outros dizem que a lua é Deus. Fazem a mesma coisa. Enfim, Deus não tem forma física. Então, não contrariem a partir do Deus que vocês que vocês encontrarem fazendo o princípio de fé, que é o alicerce para o recebimento da nossa boa nova. Partam disso, explicando que o Deus deles se dissemina na criação e aí vira no nosso Deus, que está dentro de todas as criaturas de tudo que é vivo. E aí eles vão entender e vão adotar a nossa fé. E eu sou testemunha disso também. E está aqui na nossa constituição, no preâmbulo dela, a minha verdade. Às vezes nós tomando tequila com o meu querido e saudoso e grande estadista, está fazendo uma falta danada neste momento. doutor Ulisses da Silveira Guimarães, professor Afonso Arinos, a gente não sabia entender este preâmbulo. Foi nós que redigimos ele. Mas nós não entendíamos. Nós era menos de um terço na Assembleia Nacional Constituinte, que se poderia dizer religiosos, espiritualizados. Dois terços eram formados de que se diziam comunistas, não eram comunistas de coisa nenhuma, ideólogos, bandidos, mentirosos. Tinha de tudo ali. E eu acho que mais de dois terços analfabetos com a pretensão de serem doutores. agnaldo de moto, Beto Mendes e por aí afora. O fundo da nação brasileira, que a Constituinte agitou e veio toda à tona e aportou na Assembleia Nacional Constituinte. Poderia sair qualquer asneira, qualquer absurdo sensorial daquele corpo Constituinte ali, menos uma Constituição. Que Constituição tem de ter aquela originalidade dos Dez Mandamentos. Senão, não é Constituição. Essa originalidade dos Dez Mandamentos, Ela tem de findar em Deus. Porque se nós não quiséssemos saber dimensionar Deus, nós tínhamos de acreditar na capacidade intelectual humana, que não é infinita. Ela tem limite. E a Constituição, então, tem de ser o limite final da nossa capacidade intelectual. Senão, não é Constituição. Porque é dela que surge a ordem jurídica, que surge, enfim, a vida civilizada. que tem de conter a justiça. E a justiça é formada por um sistema policial que prende e na prisão ela está instituída para matar. Tem de se constituir de uma acusação que tem de ter desenvoltura plena dentro do Estado para acusar. e tem de ter o magistrado para absorver o devido processo legal e dizer se o acusado merece pena ou não. Isso é Deus. mas dois terços da Constituição não queria saber de Deus porque era pecado no comunismo falar em Deus. Até hoje lá na China cada momento não tem aí os noticiários na imprensa da China queimando igrejas comendo pastores e pregadores lá aconteceu com os nossos aqui comeram tudo eles lá ou talvez tenham desidratado e nós estejamos comendo os nossos próprios pastores aqui em mortadela com sabor frango 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 quando diz sabor frango porque não tem carne de frango nenhuma se não tem carne de frango o que que tem carne em pó carne em pó que vem da China não precisa nem fazer inquérito para investigar só pode ser da quantidade de gente que eles tem lá para matar chinês não é gente chinês prolifera mais do que rato porque da onde eles vieram com certeza não tinha outra coisa para comer a não ser eles próprios eles proliferem para não faltar alimento o que vamos dizer começa agora o velhinho aqui escriba da constituição e já são poucos os que podem conversar sobre ela o pai já morreu tudo e os outros que participavam da Assembleia Nacional Constituinte não sabem absolutamente nada o que estavam fazendo lá a partir do PT que assumiu o poder em 2003 e o que que ele fez substituiu a constituição por bandidos escondidos atrás demandados como é que ele fez isso com a proliferação partidária hoje nós temos 38 partidos políticos que geralmente chama de gangues eleitoreiras e não passa mesmo disso bandidos bandidos tantos qualificados que são vadios até para roubar ao invés de irem assaltar pessoas aí eles assaltam os cofres públicos através do partido político de gangue você viu numa gangue ali e daí de dois em dois anos eles fazem o assalto a iniciativa privada entre as oligarquias do poder e os outros que precisam se agregar a coisa ali para eleger os políticos deles e os políticos deles então mantém o alinhamento deles um sindicato nacional de ladrões como diz Gilmar Mendes o que é uma cleptocracia se não fosse o ministro Gilmar Mendes constitucionalista colocar isso não estava na boca do povo aí mas o que o Lula fez não foi o Lula eu não sabia nem fazer isso foi o foro de São Paulo usando ele na presidência do Brasil que instalou então o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos através do roubo do país que foi instalado muito bem da do massacre da nação também instalado com uma peça e escondidos atrás da toga, manter o terrorismo de conchavos, cambalados, propinas e subornos como sistema de poder e a corrupção e o roubo partilhado entre si como forma de governo. Este é o sistema político atual do Brasil, hoje sob a chefia e comando do Meliante, o pior de todos dentro dessa criminalidade. Jair Messias Bolsonaro. Vocês vão ver o que vai sair aí, dentro de pouquinho tempo. Um rastro de serventia, nem para si próprio. Contra uma mansão em Brasília aqui, seis milhões de reais. De onde saiu a fortuna da família Bolsonaro, do clã Bolsonaro inteiro, porque ele tem uma mulherada aí sem tamanho. Tem uma rede de prostituição aí, que era a mulherada que aparecia na campanha dele nas redes sociais, apelando para o povo votar nela. E Jair Messias Bolsonaro não ganhou a voto nenhum. A nação brasileira não pode ser culpada por isso. As urnas eletrônicas que foram inventadas ali na Venezuela, e pela origem já não precisam se intagar nada. Os próprios inventores da urna eletrônica foi que me explicaram a coisa, e eles começam a explicação dizendo O senhor acha que a Venezuela teria tecnologia para inventar uma urna eletrônica confiável? Assim é o descomerço. E daí vão relatando tudo. E o PT cobrava, e era uma soma alta que ele cobrava. Aquele que tinha a condição melhor no teatro eleitoral, e não tinha dinheiro, ele financiava o subórnio, para descontar do que ele fosse ganhar como mandatário. Vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, prefeito, enfim, a corja, que se aloja no erário público através de mandatos. Ninguém nestes últimos 18 anos de espetáculo político aí, se elegeu fora da compra e venda de mandatos feita pela urna eletrônica. E agora, para quem achar que nós estamos exagerando, eu apresento o desespero dos Estados Unidos e de quase o mundo inteiro, quando descobriram que hackers hackearam a senha dos segredos de Estado guardados na nuvem, guardados no sistema cibernético. e ficaram bilionários vendendo essas senhas. E o bonito da situação, não tem como pegá-los. Isso me disse um agente de inteligência dessa área. O agente, às vezes, está falando com o próprio hacker que furou o sistema, mas não tem como identificá-lo. Eles fazem por um sistema de computadores e destroem as placas. Eu não tenho como rastreá-los. São profissionais. Eu respeito esses profissionais. Ou se eu pudesse identificar e trazer eles tudo aqui para o Brasil, eu não deixava nenhum fora. Mas eu acho que todos os estadistas hoje, os chefes de Estado, todos têm a mesma ambição. Então, descobri-los, não paravam. Colocá-los na cadeia e muito menos matá-los. Mas sim para seduzi-los aos serviços de governo. Eles são muito mais respeitáveis do que os mísseis intercontinentais ou de qualquer arma que as forças bélicas nossas possuam. Mas é aquele tipo de gente que, como eu acabei de dizer, nasceram para não obedecer freio e nem serem mandados. são profissionais soberanos na capacidade de existirem por si mesmo. Pelo que são. Como Deus disse para Moisés que ele tinha de ser. Eu sou o que sou. Não tenho ninguém abaixo de mim. Mas também não tenho ninguém acima de mim. Estou em igualdade com as crianças e os anciões. Com os intelectuais e os retardados. Porque tenho consciência do meu corpo físico, do meu corpo mental e do meu corpo espiritual que é feito de tudo o que representa a criatura humana dentro do sistema biológico solar. E é por isso que eu quero tanto bem o meu povinho que está aí. Eu tenho a impressão que com esses frios aí já tenha morrido muita criança. Nessa intempérie que está. Está um frio danado. Vocês veem como é que eu estou aqui. Parece que estou chegando todo o Polo Norte. Agora imagine essas criancinhas seminuas embaixo de lonas, embaixo de barracos, com esses pega-fogo que é usado para forro de cachorro. não os cachorrinhos que a gente tem dentro de casa. Esses aí dormem na cama bonitinho e tal, mas tem aqueles que fica lá fora na casinha dele que nestas intempérios os donos compram esses a gente chama pega-fogo. Eu também quando eu tinha uma mansão eu também fui dessa dessa bobice uma mansão enorme e também tinha meu cachorro policial e uma casinha muito bem feita e tinha ali o pega-fogo ele só dormia em cima do pega-fogo é o que eu vejo aí as minhas criaturas coisinhas a mim é que os pega-fogo eu já contei a história de uma mulher com duas crianças não vou repetir porque eu fico muito emocionado e altera a isenção e a impessoalidade que eu preciso ter como magistrado supremo da nação e aí eu vejo porque que Deus ainda não está totalmente presente comigo eu ainda sou um homem um judeu saraceno e eu tenho de deixar de ser isso mas está difícil então essas histórias que me emocionam essas coisas assim eu procuro não trazer como assunto eu estou me preparando para atacar o problema e que essas cenas nunca mais se repitam dentro da nação brasileira foi para isso que nós escrevemos esta constituição ainda de manhã o sargento Vidal me contando que fez uma live me arremedando aqui sobre as lições que eu dou sobre a constituição e que estava encantado com a receptividade do sucesso que ele fez isso me inspirou a nós agora começar para umas prosas de constituição do Brasil não constitucionalismo porque daí confunde a cabeça de vocês com o direito constitucional que os nossos bachareles aprendem na faculdade não existe direito constitucional existe o constitucionalismo de Moisés da onde surgiu o nosso livrinho aqui aqui nós tivemos assessoria dos monstros sagrados do constitucionalismo por causa das minhas origens judaicas e o interesse judeu de bem cumprir agora a missão para a qual Deus os escolheu de servidores da humanidade então aqui está um dos serviços dos judeus de servidores da humanidade não tinha saído este livrinho aqui se não fosse essa assessoria deles através de mim quando as forças armadas me designaram para ajudar a escrever o livrinho e o insigne estadista Ulisses da Silveira Guimarães entendeu e aqui está o resultado da produção primeiro foi combatido e depois então transformado em livro didático em curso de doutorado pelas mais respeitáveis universidades do mundo cujos corpos docentes dizem depois dos dez mandamentos e a constituição mais profunda e abrangente que a inteligência jurídica e política da humanidade produziu e de fato é não há nada mais profundo num edifício humano civilizado do que o título primeiro dos princípios fundamentais a soberania a cidadania ou seja o poder constituinte a dignidade da pessoa humana ou seja o espírito que é formado de humbridade honradez caráter e lucidez esses quatro elementos é que dão personalidade ao espírito na criatura humana a dignidade da pessoa os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa liberdade liberdade soberania de consciência autonomia de ideais de empreendimentos e o pluralismo político pluralismo político não quer dizer partidarismo se fosse isso estava escrito aqui o partidarismo pluralismo não está aqui pluralismo pluralismo quero dizer a diversificação ou a diversidade espiritual da nação brasileira os espíritas é que entendem melhor o inciso quinto aqui porque os espíritas não tem dúvida na reencarnação na eternidade espiritual da criatura humana e aí eu preciso explicar porque eu como magistrado supremo da minha nação eu tenho de ser doutor e o doutor não pode silenciar na frente das dúvidas dos seus alunos eu tenho de explicar então a diferença hoje entre espíritas e os demais religiosos aí surgiu essa encrenca quando a doutrina cristã foi engolido pelo paganismo romano quando o imperador romano me fugiu o nome agora da cabeça constatou que o império romano estava sumindo e não tinha mais o que segurasse e pra ele era um império o cristianismo que estava florescendo por todo mundo então ele chamou na época não era papa ainda era bispo que chamou o bispo de roma e expôs para ele olha você é chefe de um império que está florescendo o mundo inteiro como foi o caso de roma quando roma surgiu e roma está sumindo então vamos fazer o seguinte vamos fundir os dois esse império que acolheu na sua decadência foi o império cristão novo que surgiu vamos fundir isso num só e fizeram então tem uma corrente no vaticano que sustenta que império vaticano segundo porque nunca houve um primeiro eles sustentam que segundo queria dizer o bispo de roma com o imperador romano que fizeram a coisa não quiseram botar o nome deles ali como base eterna da organização então botaram per segundo que lembra daí que esse império que surgiu desse acordo era universal mas surgiu desses dois tem lógica tem coerência pela conduta posterior do vaticano e o vaticano ele é mais império mesmo do que religião tem embaixado no mundo inteiro é considerado por todos os governos do mundo como um estado e o papa mesmo se diz representante de deus aqui do poder divino e chefe de estado do poder temporal dos homens a mente humana é retardada para pensar a qualidade de vida que o humano precisava pensar mas é extremamente rápida para imaginar coisas diabólicas para atrasar o seu desenvolvimento e essa é uma das coisas diabólicas que a mente humana imagina o poder temporal dos homens e o poder divino de deus condensados em uma pessoa o que é que diferencia essa pessoa das outras dentro do invólucro é um comedor de feijão sofre diarreia sofre tudo o que o ser humano sofre vomita peida faz de tudo mas ele tem uma roupa diferente daí botava agora eles não estão usando mais mas dizem que só o museu das coroas do vaticano daria para cuidar a pobreza do mundo inteiro os papos não usam mais aquilo ele faz uma roupinha os outros homens botam os militares vestem a farda e os outros colocam terninho e gravata coisinha toda e o papa então bota um vestido branco bem solto uma panarada voando e aí com isso ele se faz um extraterrestre um ser sobrenatural não tem poder para nada dá um espírito já tenta tomar um 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 remédio deus para gripe aí para deir frutos como qualquer um outro toma dá uma dor de barriga tenta correr tomar um remédio aí como todo mundo toma não é isso ele veste uma roupa diferente um vestido por baixo pode estar até pelado aquele vestido por cima e aí por causa disso ele é um deus aqui na terra os padres tudo também iguais a eles também são ele distribuído nesses deuses todos ali tem pedófilo ali tem pederasta ali tem homossexual tem de tudo que o celibato leva a isso quando o celibatário não sofre de alguma disfunção hormonal que o torna desinteressado de sexo senão não há como ele se condicionar tanto a mulher se alvorota diante de um homem que desperte a atenção dela quanto o homem também diante de uma mulher isso é inato ser humano está dentro do DNA da espécie senão não haveria a reprodução de perpetuidade da espécie da terra para o respectivo a respectiva gestação espiritual então aí um dia o aquele código aliás o Gregório foi o bispo ele daqui a pouco vem o nome dele ele foi assistir um dia uma missa e lá os na época chamavam os apóstolos os apóstolos estavam pregando a a pobreza o sofrimento como preço da salvação justificando por isso aí da crucificação de Jesus o diabo é muito astuto e dizendo que as pessoas precisavam sofrer que os poderosos da época as cortes romanas os generais romanos o imperador romano na 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 próxima vinda que todos tinham de recuperar o karma era recuperando o karma recuperando o karma recuperando o karma que a pessoa chegava a eternidade e aí a recuperação do karma era feita pela reencarnação então na reencarnação o que era o soberano de Roma poderia ser um mendigo o pior dos sofridores dependendo dos males que ele tivesse ocasionado para o seu povo e o imperador estava lá ouvindo isso não deu outro chamou o bispo escuta o negócio seguinte está tudo certo o que nós fizemos está funcionando mas hoje eu ouvi isso lá os nossos padres ali falando que eu aqui o imperador César na reencarnação eu posso vir aqui como um mendigo um sofredor e isso eu não posso aceitar porque isso aí é pregação desse respeito da prepe com o seu soberano e aí como é que eu vou governar Roma como é que eu vou submeter a prepe e o bispo não podia argumentar o contrário o bispo quis convencer o imperador mas é assim mesmo explicou a gente nasce do útero materno ali foi a gestação biológica de inserção do espírito depois que a gente nasce aí entra para o útero da vida onde nós empreendemos nós mesmos a gestação espiritual e Jesus diz que se nós não completar essa gestação espiritual é a mesma coisa que nós nos suicidarmos nós suicidamos o espírito Jesus disse que o espírito não fica morto quando a pessoa morre mas sim quando ele reencarna num ser que não lhe dá desenvolvimento aí ele morre ali naquele ser volta a viver quando aquele ser morre o corpo físico e ele se liberta dali para uma próxima reencarnação o soberano aceitou tudo direitinho não está tudo certo só que tem tem de deixar essa pregação para depois agora não agora não vou admitir que fiquem pregando isso aí porque isso aí não tem respeito ao soberano não tem respeito à hierarquia do poder eu começo daí a prega menosprezar e começo o desrespeito por aí e daí vem todas as consequências sociais que eu tenho de supertar e você não tem isso porque você prega que todos os pecados são perdoados por Deus aí você sai por aí mas eu não posso eu tento enfrentar daí para acabar com o mal na sociedade aí o bispo tem razão os dois tinham razão então daí tinham que encontrar um denominador comum aí descobrir uma mistura de língua grega que era a língua da erudição com a língua romana que é a língua latina que reencarnação e ressurreição tinha o mesmo sentido como até hoje no português é a mesma coisa falar em ressurreição falar em reencarnação o sentido é o mesmo é retornar à vida num corpo físico os que pregam a ressurreição dizem que o espírito fica dormindo até o dia que ressuscita dos mortos isso é uma reencarnação uma outra construção retórica retórica mas o sentido da coisa é o mesmo é retornar à vida aí o imperador aceitou e aí levou também as cortes romanos tudo aceitaram não aí está saída e aí começou então não falavam mais em reencarnação foi banida a reencarnação do império vaticano segundo falava-se só em aliás a ressurreição falava-se só em reencarnação aí no famoso concílio de Trento que durou parece que 40 anos onde a igreja católica fez a bíblia porque depois o vaticano colocou uma corrente na biblioteca do papo lá então eles consagraram o termo ressurreição e baniram daí nas escrituras que eles fizeram o termo reencarnação mas restaram pergaminhos registros literários antigos onde os pesquisadores depois foram encontrando a verdade o próprio Jesus foi bem claro quanto a reencarnação foi bem claro quanto a vida depois da morte ele chegou a apresentar isso ao nível de compreensão ótica dos apóstolos para Tiago Pedro e João na transfiguração onde eles dizem Moisés e Elias desceram para falar com eles prosearam tudo que precisavam prosear lá na frente dos três discípulos e eles foram e contaram daí contaram no mundo inteiro vejam não não existe morte nós vimos lá era Moisés e Lís falando com Jesus então está claro a gestação espiritual ela não tem nada a ver com a gestação biológica a gestação biológica você processa se processa no útero materno a gestação espiritual se processa no útero da vida e no útero da vida cada um de nós faz o lugar dessa gestação que nós queremos queremos ou às vezes nós não queremos mas a nossa conduta nos constrói o mundo em que nós vivemos nele sem querer o sujeito que está preso por ter contrariado as convenções sociais sobre conduta ele não quer estar preso ninguém ninguém mesmo quer estar preso mas ele está lá é o mundo que ele produziu é a roça que ele plantou e está usufruindo da respectiva colheita a nossa constituição instituindo um estado espiritualista religioso não podia deixar nada disso fora dos seus dogmas então aqui no artigo 19 isto aqui é a prova que eu coloco para as pessoas que seriam constitucionalista defendendo o estado laico tiraram todos os crucifixos isso aí foi obra do PT projeto de comunização do Brasil projeto de poder do PT do comunizar o Brasil em 22 anos foi eles que tiraram todos os crucifixos de escola e de tudo eu sempre achei uma monstruosidade a gente prestar culto ao espetáculo mais diabólico que a humanidade já ensinou para si mesmo que é a crucificação de uma pessoa e aquela cruz ainda lembrando que aquela pessoa que estava ali era o próprio Deus que veio aqui para nos encaminhar diferente para nós sermos felizes em nossa gestação espiritual para nós não sofrer esse parto espiritual para nós ter prazer na morte aquela cruz ali é o que o diabo podia ter inventado demais demais satânico ela acaba com a nossa capacidade racional com a nossa capacidade de sermos coerentes de sermos lógicos e é sobre a lógica sobre a coerência que se assenta a nossa capacidade de discernir entre o bem e o mal então o diabo acabando com essa capacidade de discernirmos entre o bem e o mal ele nos leva para onde os seus propósitos o determinam a nossa constituição é contra isso é bem claro aqui é vedado a união aos estados e ao distrito federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos o igreja subvencionados embaraçar eles o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público então nós no inciso primeiro aqui demos uma enfeitada no peru mas nós acabamos vendendo ele e dizendo ao comprador não é o enfeite é o bicho e é um piro ressalvada é quando nós dizemos olha está aí o enfeite do piro mas nós estamos vendendo um piro não é um enfeite é ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público então aqui está o estado espiritualista religioso que o preâmbulo da constituição apresenta esse estado espiritualista religioso não pode estar derramado sem fora da sua embalagem que é a fé a fé é a embalagem do nosso estado espiritualista religioso essa fé que está dita aqui tem de estar na lei que é está aqui quando você fala em lei você fala em constituição quando não é constituição então se diz o código florestal o código de águas o código de processo civil o código penal o código civil o decreto oitavo a lei complementar isto a lei a lei são estes dispositivos a constituição não é texto a constituição é mandamental composta de normas que estabelecem os dogmas de fé do povo brasileiro que a fé não é só a fé em Deus a fé é a nossa convicção pelo que nós acreditamos e nós acreditamos no mesmo instante em que acreditamos em Deus nós acreditamos também na nossa capacidade de ação e reação pela nossa convicção então essa é a fé está no artigo 19 aqui bem exposta partindo do artigo primeiro inciso terceiro com o artigo terceiro inciso quarto ainda está matando a charada promover o bem de todos sem preconceitos de origem raça sexo cor idade e quaisquer outras formas de discriminação e a nossa constituição é tão rigorosa sobre a garantia e a proteção do espírito no corpo que ela não se contentou apenas aqui ela vai também nos direitos e deveres individuais e coletivos onde no artigo primeiro o dogma que mata a charada na composição social da nação todos são iguais perante a lei e aí coloca os riguros dessa igualdade entre eles ninguém ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada da lei são invioláveis a intimidade a vida privada a honra e a imagem das pessoas assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua jovação a única constituição do mundo que reconhece o indivíduo físico biológico e o indivíduo espiritual divino no mesmo corpo é esta constituiçãozinha da república federativa do brasil feita pelos juristas terceiro mundistas aqui que depois vem Jesus e acaba com a nossa pretensão dizendo vocês foram apenas um instrumento que eu uso que eu usei como você usa o teu computador fui eu que redigi e hoje eu vejo uma inteligência suprema dentro do Deus tão suprema que Jair Messias Bolsonaro aí é fruto do ateísmo ou seja do da mente comunista do general Eduardo Dias da Costa Filas Boas e Antônio Hamilton Martins Murão dois comunistas maoístas Os comunistas maoístas são muito piores que os comunistas marxistas é só saber quem era Mao Tse Tung e já se discrimina tudo esses são canibais por isso que em 18 anos de socialismo comunista no Brasil produziram já quase 13 milhões de vítimas de assassinatos maior genocídio que se tem registro na história da humanidade desde 1940 quando Alemanha registrou um genocídio de 6 milhões de pessoas mas aqui já estão mais que o dobro delas então a legitimidade do socorro humanitário que está em prontidão só esperando o nosso a nossa determinação está legalmente legitimamente institucionalmente e necessariamente caracterizado para qualquer tipo de enfrentamento pedagógico porque um imortal das letras não pode ser considerado inferior a um docente não pode ser considerado inferior a um cientista da intelectualidade humana isso daqui e o que hoje me fere a alma é nós saber que este livrinho foi é produto daquela batalha vibrante das esquerdas do PT cavalo de batalha deles era o FMI e fazer uma constituição para o país o Brasil ser livrado do FMI e ter uma constituição nova para eles era um milagre que ia transformar a pobreza em riqueza e o Brasil num paraíso sem precisar de esforço de ninguém era só fazer isso daqui aí quando o livrinho estava pronto as esquerdas se retiraram do plenário da Assembleia Nacional Constituinte mas se retiraram fisicamente depois que eles tinham assinado a presença e aí o quórum da Assembleia Nacional Constituinte é pela assinatura de presença não é mais pela massa humana que fica ali porque aí na hora de que diz está promulgada a Constituição do Brasil um pode estar no banheiro outro pode estar fazendo outra necessidade ali outro pode ter saído para fora outro pode não querer mais aquilo ter se arrependido e tal então por isso é que o quórum de aprovação é a assinatura e isso nós fomos muito cuidadosos se alguém me disser que eu fui um maquiavel nesse momento vai ter razão eu vou dizer sim foi dolosa a nossa jogada de Assembleia Nacional Constituinte se constituir pela assinatura dos presentes e as caíram na Arapuca assinaram e aí se retiraram dizendo que isso é o aluno do discurso gibrante dele as esquerdas os trabalhadores as classes menos favorecidas não aprovam essa constituição e vamos nos retirar em protesto eles só sabiam protestar e fazer manifestações até hoje é o que eles sabem fazer e aí se retiraram doutor Ulisses virou assim para ninguém ver os sorris que ele deu e daí foi mais uns para a tribuna e daí em seguida ele levantou livrinho no mesmo gesto de Moisés declaro promulgada a constituição da república federativa do Brasil o saia não se aguentou me contucou e começou a rir aí todo mundo pensou que nós estávamos rindo de contentamento nós estávamos rindo da Arapuca das esquerdas e dali para cá são nossos fregueses da Arapuca saem de um e já caem de outro saem de um e já caem de outro e aí o que aconteceu no final das contas tudo o velhinho aqui vai sair com o velho apelido de peidão depois de todo mundo está pronto para uma guerra que ia virar numa carnificina e só alguns restariam na vitória aí é amigos e inimigos todos num abraço só recuperando a vida carnavalesca brasileira e esse é o povo de Deus o povo de Deus pelo qual eu sou apaixonado como seu chefe supremo o seu peão porque se eu estou chefe supremo para que eu vou querer esse apelido agora eu sou honrado eu me sinto honrado na posição de chefe supremo ser o vosso peão o vosso servidor se alguém sofrer alguma coisa quando me visitar aqui e tiver de usar um pinico não tenha dúvida nenhuma que eu vou jogar o pinico cheio lá no vaso eu sou peão e peão para tudo que é coisa eu sou apaixonado por vocês senão eu não estaria aqui o que que um velho com 80 anos não vai querer estar se exibindo qual é a mulher que vai querer namorar um velho com 80 anos aí e essa aí é a ambição por excelência de todo ser terráqueo e fico admirado a minha própria esposa não larga do velho não larga porque temos a mesma origem somos estrangeiros os dois aqui para a mesma missão eu para isso que estou fazendo e ela para a parte que ela está se preparando para oferecer depois quando o Brasil já estiver nas manchetes do mundo como a mega potência da humanidade mas não imperialista e sim de um povo que destruiu a embalagem e daí é um conteúdo derramado porque um conteúdo sem embalagem derrama e nesse conteúdo derramado tem o coração dos brasileiros absorvendo nele a humanidade toda a partir desses 3 bilhões e 700 milhões que estão jogados aí para morrerem de fome porque as organizações internacionais estão convictas de que não há como os governos produzirem o suprimento de vida que esse excedente que esse é um excedente da população precisa para sobreviver e daí é que veio o partido comunista chinês com Bill Gates e todos esses demônios que estão todos eles nominados devidamente na denúncia que eu apresentei a nação e a todos os foros internacionais estão no nomezinho de cada um deles ali estabeleceram como fórmula de sobrevivência de toda humanidade mas que não tem sobrevivência nenhuma é da permanência deles como escravizadores da humanidade toda pelo banditismo da exploração da moeda 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 que não existe moeda inventada um estelionato sem tamanho uma vigariz que supera até o diabo em suas vigariz cinco milhões e setecentas mil pessoas se envolvem nesse banditismo organizado que chama sistema financeiro internacional gerenciado pelo FMI alicerçado sobre a ONU e aí por diante dessas organizações todas o MS ser OMS e aí afora foram criados com boas intenções mas que boa intenção superaria a boa intenção de Deus é se fazer verdadeiro homem para nos resgatar a um padrão de intelectualidade mais avançado e qual foi o fim que lhe demos e o que fizemos dos seus ensinamentos também essas organizações todas surgiram com bons propósitos e aí estão provando que de bons propósitos o inferno está lutado nada mais serve aos bons propósitos que a humanidade precisa nem o MS nem o MC nem ONU nem coisíssima nenhuma de toda essa infinidade de organizações internacionais que estão aí estão lotadas de bandidos e aí se reúne a bandidagem subalterna dos governos nas assembleias gerais da ONU onde é o presidente do Brasil que abre as sessões você já acha que eu vou comparecer lá alguma vez já faz mais de um ano que eu notifiquei aonde que o Brasil não interessa mais em participar dela os procedimentos que eu instalei tudo ali obedecendo a ordem jurídica internacional mas não de louvor ou de cultivo da bandidagem que hoje compõe a ONU e a Organização Mundial de Saúde já convidei mais de uma vez a se retirarem do Brasil porque nós não queremos mais eles aqui é um bandido terrorista o chefe de tudo foi o primeiro que correu a unir-se com o Partido Comunista Chinês quando o Partido Comunista Chinês lançou essa mentira do Covid no mundo e daí veio atrás então Bill Gates e veio a bandidagem toda porque pra eles isso aí eles não tem ideologias não tem crenças não tem nada eles têm é o poder financeiro que eles têm de manter eles são mais de 40 e aí está isso da pane aqui no sistema, mas isso aí não foi sabotagem, nada, é aquilo que eu sempre falo aqui, pobre quando quer fazer as coisas de rico, aí vira em fiasqueira, só que o pai dizia, mas é, é o povo no poder, e povo no poder aqui no Brasil quer dizer pobreza no poder, e nós estamos aí, isso é inegável, é incontestável, Forças Armadas é uma pobreza sem tamanho, não tem dinheiro para nada lá, chegou até situações aí, os quartéis não têm dinheiro para comprar rancho, para soldado, todo mundo tinha que comer em casa, vamos encontrar a riqueza do Polícia Federal também, outra pobreza sem tamanho, não conseguem desempenhar as atribuições ao encargo deles, a Polícia Honjada, uma das melhores do mundo, mas não conseguem a desenvoltura profissional que têm, também não têm dinheiro, a Polícia Militar, e assim são todas as nossas Polícias, todos os nossos organismos de serventia para o país, são assim, sobram para os políticos, um deputado custa 2 milhões por mês, um vereador lá do município que eles inventam só para roubo dos cofres públicos, custa de 500 a 1 milhão por mês, e por aí vai. Nós somos um dos maiores orçamentos do mundo, mesmo o país quebrado ainda continuamos produzindo algum orçamento pela chantagem à extorsão tributária, os políticos roubam tudo, e o Bolsonaro não sabe de nada. Tem um vídeo aí que gravei, uma entrevista dele, em que ele respondendo sobre essa gangue que roubou a saúde pública, onde o filho dele é chefe lá da quadrilha do Rio de Janeiro. Como é que eu vou saber o que está acontecendo nos ministérios? Eu não sei. Tem aí o Ministério da Infraestrutura, que tem mais de 20 mil obras, nem o próprio ministro não sabe. Então o Ministério dos Direitos Humanos, da mulher aquela, que viu Jesus no pé do limeiro, como é que eu vou saber o que está acontecendo dela? Bem, então o diabo se trai. Citou as duas, dois exemplos. No ministério que ele sabia alguma coisa, era sobre as mais de 20 mil obras. Por quê? Porque cada obra tem propina. Ele participa dessas propinas, então ele sabe que naquele ministério lá, que tem obras, ele sabe que tem mais de 20 mil lá. Tem propina em cada uma. Agora no Ministério da Damares, só tem desgraça, 46 mulheres assassinadas por dia, 100 mil estupros de mulheres e crianças por dia. Aí não tem propina. Aí só tem dor de cabeça. Então ele não sabe nada do que está acontecendo no Ministério da Damares. Sabe que no Ministério da Infraestrutura está acontecendo mais de 20 mil lá. Ele sabe das obras. Lá tem propina. E assim por diante. É tudo. Ele só sabe onde tem roubo. Porque onde tem roubo. Porque onde tem roubo, ele é o chefe. E é claro, a maior fatia é do chefe. E eu fico frustrado. Porque se eu não morri na praia, como o general Vilas Boas queria, sobrevivi neste livrinho, eu fico frustrado da minha nação, que tinha nele o seu cavalo de batalha para chegar ao poder. E quando este livrinho colocou o povo no poder, ao invés do povo assumir o poder, ele botou Luiz Inácio Lula da Silva para acabar com o país, estabelecer a nação no maior genocídio que a história humana registra. Acabar com o ensino. Acabou com tudo. O PT, com o seu projeto de poder, acabou aquele início de civilização. Vocês estão salvos porque ele não acabou com o projeto de nação que as mulheres brasileiras instalaram no dia 19 de março de 1964. Que as forças armadas, como partes das mulheres brasileiras, ou seja, dentro da sua origem lá no 1648, no manto de Guararapes, as forças armadas, com as mulheres brasileiras, como elas nasceram naquele dia, nação militar. Se fizeram nessa origem, instalando aquela marcha como um projeto de nação, cuja segunda etapa ficou sob a minha responsabilidade de monitoramento. que acabou me colocando o abacaxi no colo. E aí eu me saía por um confronto armado ou eu absorvia a situação como partícipe dela sem ser culpado, mas omisso ou impotente. A única violência do meu lado foi sumirmos com 32 dos 34 mil terroristas que Dilma tinha aportado no Brasil. Mas também não foi violência, porque se tivesse havido violência, a gente tinha reclamado. Ninguém reclamou nada. Então não foi violência. Fantasmas que estavam aí e sumiram. Eu sou o verdadeiro peidão que a SC2 me apelidou. Estamos agora com a presidência da república devidamente instalada, constitucionalmente instalada, porque aí no Palácio do Planalto não tem ali a instituição da presidência da república lá. Simplesmente Juscelino Kubitschek inaugurou o Brasília e começou a despachar ali de dentro. Daí vieram os outros presidentes e começaram a despachar ali dentro. Mas se o Brasília fosse chamado a um fórum internacional para mostrar a sede de despacho expediente da presidência da república, não tinha. é a cidade de Brasília. Palácio do Planalto, mas o que? Eu quero saber o documento aqui. Eu não conheço o Brasil, eu não conheço o Cidade do Planalto. Eu sou magistrado aqui. Eu quero saber agora aqui o documento. Agora o Brasil tem. É aqui no centro empresarial Brasília está no berçário recém-nascido o Estado constitucional econômico. Porque o Estado político de bandidos para roubar o país nós já sepultamos. e os seus restos mortais ainda estão sendo velados ali no Palácio do Planalto. Mas vai chegar o momento deles seguirem para o cemitério. Esta é a situação do povo agora nascendo dentro do livrinho que foi o cavalo de batalha da nação da Assembleia Nacional Constitinte. E que Jesus, sem ser notado nela, moveu os militares à assessoria técnica da Assembleia Nacional Constitinte comigo nomeado ou determinado para o cumprimento da tarefa. E eu sem saída tive de obedecer. E aí as minhas origens judaicas me salvaram trazendo a assessoria dos monstros sagrados do constitucionalismo que nos ajudaram a fazer o livrinho que hoje é livro didático nos cursos de doutorados. Então o meu povo demorou trinta e trinta e quatro anos. Mas finalmente, como disse o sargento Vidal hoje para mim da live que ele fez e disse que estava radiando. Finalmente, a letra que os políticos consideravam morta, que estava viva e surgiu no povo para apresentar ao mundo a soberania do Brasil, terra da promissão, mega potência do mundo. em Jesus, o Deus patrono da humanidade, da nação brasileira, que, no fritar dos alvos, é o verdadeiro ator do livrinho. e daqui para a frente vamos instalar como o nosso primeiro empreendimento o programa de ressurreição intelectual da nação brasileira. e como eu fui um dos escrivos da Constituição, vou abrir as nossas aulas, mas eu gostaria que todos que se agregam a nós aqui, todos fossem uma disseminação de Jesus no seio da nação, levando a Constituição para cada brasileirinho e mostrando que nós não estamos exagerando em nada, apenas este livrinho aqui, que foi o nosso cavalo de batalha, nos produziu no poder o povo no exercício direto do poder em mim que eles instituíram para ser o primeiro peão da nação. Se acabou presidente, se acabaram os astros, os mitos, que agora é aquela nação que está delineada no artigo terceiro, incisos primeiro a quarto do livrinho aqui, que está no poder, e nela não há ricos e nem pobres, não há pretos e nem brancos, não existem nobres e nem vassalos, nem homens de Deus e nem contribuintes de dízimos. Deus é cada um de nós, como Jesus ensinou. Deus olhando para os homens disse, sois deuses. Ele não disse, fundem uma igreja e me paguem o dízimo. Não, ele disse, sois deuses e assim que a nação brasileira sem embalagem derramada ao mundo nasceu agora aqui. Muito obrigado, Deus nos guarde e nos proteja. E a todos que estiveram com problema, ele que os conforte e os ilumine.